Bem-vindo a CPTM. Estamos aqui por você. Este trem vai para a estação Estudantes. Boa viagem. Welcome to CPTM. We are here for you. This train goes to Estudantes. Station. Have a safe journey. Gentileza gera gentileza. Seda um lugar a quem precisa. Please offer your seats to those who need them. Thank you. 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 Estação Estação Brás Acesso às linhas 3 Vermelha 7 Lubi 10 Turquesa 12 Safira E 13 Jade Access to Lines 3 Red 7 Ruby 10 Turquoise 12 Sapphire E 13 Jade Desembarque pelo lado esquerdo Exit On the left side Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma Mind the gap between the train and the platform 3 2 Power 2 Bem-vindo ao CPTM. Estamos aqui por você. Este trem vai para a Estação Estudantes. Boa viagem. Bem-vindo ao CPTM. Estamos aqui para você. Este trem vai para... Estudantes. Estação. Tenha uma jornada segura. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. あ的 tr ginger goofy. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Próximo dia A CIDADE NO BRASIL 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 ESPODENTES A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL